A Guarda Municipal de Aracaju, através do Grupo Tático Operacional, apreendeu um veículo, Onix, cor prata, após denúncia de que o mesmo seria clonado do estado do Ceará e que estaria circulando pelo bairro industrial na zona norte da capital sejipana. Em patrulhamento pela localidade, o veículo foi localizado e sendo procedida a devida abordagem. Sendo confirmada a clonagem, o veículo e o condutor foram conduzidos à delegacia para adoção das medidas pertinentes ao caso.